Uma equipe do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar resgatou na tarde de quarta-feira um cachorro que caiu dentro de um bueiro de aproximadamente 1,20m de profundidade na avenida Alcides Lacerda, próximo ao bairro Arnaldão, em Unápolis. Segundo a Sargento Rosilda, moradores estavam escutando o choro do animal desde o dia anterior e acionaram os bombeiros. A equipe utilizou um capturador e uma rede para retirar o cão do fundo do bueiro. De porte pequeno e pelagem preta, o cachorro aparentava ter 3 anos de idade. Ele não apresentava ferimentos e, depois de resgatado, seguiu em direção ao Arnaldão. Os bombeiros informaram que o bueiro de captação de água da chuva está a céu aberto e não possui tampa, representando um risco de acidentes tanto para pedestres como para animais. Eles orientam que os pedestres tenham atenção ao passar pela calçada nesse trecho, especialmente à noite. A Sargento informou que o local foi isolado e sinalizado para evitar novos acidentes. Também foi comunicado o fato ao município que prometeu colocar uma tampa no bueiro nesta quinta-feira.